Fala aí, pessoal! Tudo bem? Boa noite! Como passaram de férias, nesse momento meio atípico, né? Nesse momento atípico que a gente está vivendo. Mas espero que todos estejam bem, espero que todos estejam renovados para a gente começar mais um semestre, certo? Para quem não me conhece ainda, creio que todos estão aí, me conheçam, né? Mas para quem não me conhece, eu sou o professor Neuidi, sou médico veterinário e, nesse semestre, nós iremos trabalhar na disciplina de semiologia de pequenos animais, ok? Em conjunto, vocês terão uma semiologia de grandes animais também e comigo vocês irão trabalhar na semiologia de pequenos animais, tá? É uma disciplina que, semestre passado, eu comecei a fazer essa disciplina somente prática, só que aí veio a pandemia e aí tivemos que mudar todos os nossos planos. Vamos fazer essa disciplina teórica com vocês até o momento que nós pudermos voltar e, quando voltarmos, trabalharemos ela de uma forma mais prática, ok? Com relação à emenda, o que nós iremos trabalhar este semestre, está aqui, ó. Temos uma aula sobre introdução à semiologia animal, alguns termos descritivos, passaremos para métodos de exploração clínica e vamos para o nosso exame físico geral, avaliação de mucosas aparentes e assim por diante, tá? Todo o exame físico geral que deve ser realizado no animal quando ele chegar ao seu consultório. E aí nós iremos trabalhar alguns sistemas, né? Sistema digestório, sistema cardiovascular junto com o respiratório, sistema urinário, pele, anexos. E se tivermos tempo, nós iremos introduzir mais alguns sistemas, como o sistema locomotor e também o sistema neurológico, ok? Então, esses são os temas que nós iremos trabalhar com vocês durante todo este semestre. Com relação à bibliografia que nós vamos utilizar, vai ser este livro, tá? Do Feitosa, Semiologia Veterinária, a arte do diagnóstico. Lá na nossa biblioteca, nós temos vários destes exemplais disponíveis para vocês estudarem e para vocês consultarem este livro, ok? Eu também tenho este livro em forma de PDF, tá? Então, eu posso, se caso vocês desejarem, eu posso enviar essa bibliografia para vocês também em forma de PDF. Assim, quem não quiser ou não puder vir até a instituição para pegar este livro, pode pegar este livro em forma de PDF, estudar e trabalhar em cima do PDF também. Eu prefiro ter o livro físico, né? Mas, para caso vocês morarem fora e não puderem pegar, eu vou disponibilizar via PDF, caso vocês queiram também. Então, em relação às nossas aulas, o horário das nossas aulas será de quinta-feira às 19 horas. Não é isso? Toda quinta-feira às 19 horas vocês têm um encontro comigo, né? Nós teremos a nossa aula de simiologia de pequenos animais. Como que nós iremos trabalhar nessa simiologia? As aulas serão gravadas e ficarão colocadas no YouTube, tá? O link vai ser disponibilizado para vocês pelo e-mail da turma e também vai ser disponibilizado no UCS. Esse link, tanto no e-mail quanto no UCS, será disponibilizado no horário de aula. Então, toda quinta-feira às 19 horas vai ter lá um linkzinho da nossa aula e um link para a nossa sala virtual. Então, olha só, nós teremos encontros onlines semanais para quê? Para esclarecer dúvidas das aulas que nós tivemos, para fazer a devolutiva das atividades que eu passar para vocês e no momento das provas também, para fazer a devolutiva dessas provas. O link vai ser disponibilizado também via e-mail e via UCS no horário de aula. Então, como que a gente vai combinar? Vamos combinar da seguinte maneira. A aula gravada, eu não vou ultrapassar mais que uma hora de aula gravada, porque eu sei que assistindo aula por computador ou até por celular, a gente se perde, a gente não tem aquela devida atenção. Então, vão ser aulas entre 40 minutos e uma hora. Após este momento, o que nós iremos fazer? Entrar para a nossa aula online, ou seja, para a nossa sala virtual. Só que nessa sala virtual, eu não vou repetir a aula que eu acabei de mandar para vocês. Nessa aula virtual, nessa sala virtual, o que nós iremos fazer? Conversar, tirar as dúvidas, a dúvida que vocês viram da aula e não ficou muito claro ainda, nós iremos utilizar este momento para tirar essas dúvidas, ok? Então, das 7 às 8, vocês terão o horário disponível para assistir a aula postada no YouTube. Das 8 às 8 e meia, que é o horário da nossa aula, né? Que ela se encerra às 8 e meia, o que nós iremos fazer? O nosso encontro online, ok? Nós iremos fazer esse encontro online para essas dúvidas, ok? Caso não tenham dúvidas, tudo bem, não tem problema. Vai ter semanas que ninguém vai ter dúvidas, vai ter semana que todo mundo vai ter dúvida. Então, esse horário é disponível. Então, das 7 às 8, vocês terão o horário para assistir a aula gravada do YouTube, ok? E das 8 às 8 e meia, a nossa sala virtual para bate-papo, tá? Para tirar dúvidas e conversar sobre atividades e assim por diante. Toda atividade que eu passar para você vai ser gerada uma nota e a média de todos esses trabalhos será a nota de vocês do trabalho bimestral. Então, se eu passei 5 atividades, vocês fizeram apenas 2, e sua média será mais baixa do que a de quem entregou as 5 atividades, ok? Então, desse jeito que nós iremos levar a nossa disciplina este semestre, certo? Voltando, passando esse período atípico, nós iremos trabalhar nas nossas aulas práticas, sem problema nenhum, ok? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês aproveitem ao máximo essa disciplina e, nos nossos horários de aulas, estarei aqui para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem relacionadas a este assunto ou qualquer outro assunto que eu possa dominar também e tirar. Beleza? Então, é isso, galera. Bom conversar com vocês. Grande abraço e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.